Olá, nesse vídeo vou mostrar para vocês uma das principais novidades da versão 3.3 do OJS, os menus. Agora pessoas com papéis de gerente e editor no OJS verão no panel esquerdo todas as opções disponíveis no menu. As pessoas apenas com papel de autor não verão os menus, porque o único menu disponível para esse papel é o menu submissões. Algumas outras diferenças que podemos notar é em relação a essa faixa superior. Agora no bonequinho disponível no canto superior direito, nós ao clicarmos nele veremos as opções de outros idiomas, a opção de edição de perfil e sair do sistema. O sininho apresenta todas as tarefas que você recebeu no seu usuário. Para visualizar o site da revista conforme está no ar, precisaremos ir no canto superior esquerdo, clicar em cima do nome da da revista que abrirá a página inicial. Se você trabalha em uma instalação do OJS que tem mais de um periódico, aparecerá para você no canto superior esquerdo uma opção para clicar e visualizar toda a lista de periódicos que você possui cadastro. Em relação aos menus do painel esquerdo, temos primeiro o menu submissões. Nesse menu nós visualizamos todas as submissões que estão no histórico da revista, desde aquela que estão na sua fila de trabalho, ou seja, que você teve no seu papel designação para alguma atividade dentro dessa submissão, as submissões não designadas, aquelas que acabaram de chegar e não tem um editor designado, as ativas que foram submetidas agora, que já possuem editores designados, que estão em processo de avaliação, editoração, edição de texto e a aba arquivos, onde podemos visualizar todas as submissões que já foram publicadas, que foram rejeitadas ou ainda aquelas que já estão agendadas para alguma edição. No menu edições, nós podemos visualizar as edições futuras, que estão agendadas, e as anteriores que já foram publicadas e já estão no ar. Na parte dos anúncios, são as notícias, e aí nós podemos incluir novas notícias e também separar por tipos de notícias. Dentro do menu das configurações, iniciamos por revista, onde visualizamos as abas para os dados da equipe editorial, identidade da revista, título, contatos, sessões, categorias, depois o website, onde fizemos todas as configurações, configurações de aparência, de plugins, de menus de navegação, o fluxo de trabalho para aquelas configurações relacionadas à submissão, lista de verificações, diretrizes para os autores, a aba de avaliação com as orientações para os avaliadores e formulários, biblioteca da revista, onde podem ser inseridos alguns arquivos, e a assinatura dos e-mails e também modelos de e-mails. Nas configurações da distribuição, a principal parte é a primeira aba da licença, onde colocaremos quem são os detentores dos copyrights, quais as licenças, qual a licença escolhida, e os termos dessa licença. Para quem utilizar a forma de pagamentos, também poderá começar a configurá-la nessa parte. Em usuários e papéis, temos a aba com a lista de todos os usuários atuais da revista, onde é possível fazer busca e incluir novos usuários, a busca pode ser feita pelos papéis também. Parte das estatísticas, temos as estatísticas relacionadas aos artigos, com dados de acesso aos resumos, visualizações de arquivos, por tipos de formatos, as atividades editoriais, com diversas datas, em que é possível filtrar e receber os dados, a lista de usuários totais, e essa opção mais específica para gerar relatórios especializados. No menu das ferramentas, encontramos a aba importar e exportar, aonde pode ser feito, poderemos utilizar a exportação para o doage, o registro do DOI, também pode ser feito pela exportação CrossF em XML e outros serviços. E muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Lembra de curtir!